A safra de cana de açúcar 2016-2017 foi encerrada com redução. A falta de chuva foi um dos fatores que contribuíram para esse cenário. A safra de cana 2016-2017 foi encerrada em Alagoas com uma produção menor do que se esperava. As chuvas não vieram e a produção, presidente, ficou em torno de 16 milhões de toneladas, 1% mais ou menos abaixo da safra anterior. Se esperava inicialmente um crescimento até de 10%, 15%. Faltou só a chuva mesmo? Vamos lá. A safra encerrou menor do que era a nossa expectativa ao iniciá-la, mas maior do que a gente esperava quando se instaurou uma ausência absoluta de pluviosidade. É atípica, é lamentável, mas de qualquer sorte nós pensávamos que podia ter sido muito pior. A próxima safra, nós estamos falando aí, terminamos ao redor de 16,05 milhões de toneladas de cana com uma produção razoável de açúcar, menor produção de etanol. Isso guarda relação, quando você tem um menor volume de cana, você direciona para aquele mercado que está economicamente mais atrativo, mas, sobretudo, trabalha em regime de demanda. Nós, Alagoas, como integrante do Nordeste, sofreu nessa safra, e está sofrendo ainda, no ponto de vista da comercialização, uma invasão descontrolada de etanol importado dos Estados Unidos. Continua? Continua. Nós estamos trabalhando fortemente, junto ao governo federal, nós e todos os Estados da federação, no sentido de taxar essas importações, porque elas são desnecessárias. Elas são desnecessárias porque elas desloca a produção doméstica. Quem está importando esse volume de etanol são distribuidores de combustíveis. Então, e ela é a mesma que compra o etanol produzido domesticamente. Então, na medida em que ela é autoabastecida por importações, por janelas de oportunidade que ela tem de produto importado, ela deixa de comprar o etanol produzido domesticamente. Daí a razão de nós termos produzido menos, porque não tinha comprador. Não tinha comprador. Estávamos, ao término da safra 16-17, um cenário ainda um pouco catastrófico relativamente à próxima safra, que é muito prematura em falar dela. Mas, diante de uma paralisia de chuva estabelecida desde setembro, outubro do ano passado, a nossa expectativa com relação à próxima safra era sombria. Mas, graças a Deus, nós observamos agora com essas chuvas, não digo intensas, mas para quem não tinha nenhuma, foi muita chuva no período agora, no período do feriado da Semana Santa. Eu não digo que é chuva de recuperação. Está muito longe disso. Seu estrago foi muito grande. Mas é aquele momento em que você faz a inflexão da curva. Renova os ônibus. E você não para o risco de morrer raiz da cana. Você estaciona isso e agora vamos torcer para vir, em outro momento, restabelecer as irrigações, que estavam paralisadas, inclusive por falta d'água. Esperar que esse ciclo de pluviosidade, ainda que abaixo da média histórica, ele volte para você começar o que nós chamamos de processo de recuperação onde for possível. Nesse bojo, nesse círculo, você inclui essa expectativa na conclusão dessa operação de empréstimo externo que o setor está tomando no estrangeiro exclusivamente para plantio de cana. É uma longa história. Nós já falamos isso em outros eventos, em outras oportunidades com você, mas nós estamos agora acreditando que esteja na fase finalíssima e, coincidentemente, que ela vem junto com a chuva, que é o momento adequado para se replantar e a Alagoas aí sim entrar no ciclo novamente de crescimento de safra e recuperação do que sempre foi num passado recente que nós enxergamos ele. Obrigado. Obrigado.